A colocação do relevado sintético que estamos aqui a testemunhar significa bastante, uma vez que todos nós sabemos que o sintético é uma peça essencial para as camadas de formação. O trabalho consistiu na preparação da base, a selagem da base e neste momento, conforme podemos estar a testemunhar, está-se a colocar aquilo que é a relva e logo de seguida, aqui são os acabamentos, borracha, etc, etc, acreditamos que dentro de duas semanas teremos o relevado pronto para ser usado. Legenda Adriana Zanotto